Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha o que eu vou fazer hoje Vou fazer uma progressiva Já faz muito tempo que eu não faço Vou tirar a máscara, só tenho aqui Já falei com vocês que não consigo respirar de máscara, né? Gente, vou fazer progressiva, ó O cabelo tá precisando de progressiva A raiz já tá desse tamanho Que também cresceu graças ao tratamento Que eu tô fazendo, porque o outro rindo lá Você acabou de rir Ai, Jesus E agora eu vou mostrar pra vocês Olha, até que não tá coisa não, tá? Mas a raiz tá que tá Não, a raiz não, a raiz tá enorme, graças a Deus O Jean vai mostrar pra vocês agora A minha raiz E com comentários dele Então, gente, a Pathy, ela fazia As escovas que eram de derivados de formol Aqui no salão a gente não trabalha com formol mais Por várias questões Mas vocês podem ver que o cabelo da Pathy Tá bem saudável, tá bem bonito A gente só tá usando a luz aqui do salão mesmo Aí, olha só, o cabelo tá brilhoso Ó, sem ring light, né? Que o povo acha que a gente mente quando posta Mas não é, olha aqui, ó Ó o cabelo super bem tratado Aí hoje nós vamos deixar esse cabelo liso De como que essa raiz cresceu, né? É, não, tá enorme Olha aqui Gente, isso aqui é a melhor visão pro cabelereiro, tá? É a melhor visão E aí vocês vão ver o transformar disso Aí vocês vão ver o final Gente, olha que chique Tem suquinho Tem biscoitinho Ó, porque esse tratamento que eu vou fazer aqui hoje Ele demora um pouquinho, né? Ah, é verdade E aí se eu ficar com fome Já não... Acabei de almoçar, gente Já não passo fome Tá bonito, gente? Gente, acho que não vou precisar fazer não Olha que lindo Meu Deus, gente Eu tô passada Gente, eu até ia trazer o tripé Mas eu vim de moto hoje E aí minha sogra ficou lá dando uma olhada nas meninas E eu vim Vocês devem estar se perguntando E quando você estiver em São Paulo, Pathy? Quem vai olhar as meninas? Mas calma, pessoal Lembrem-se que eu já morei em Cabo Frio sozinha também E sempre dá um jeito Mas vamos concentrar agora na progressiva Ai, gente Vamos aqui passar Uma coisa de cada vez Um processo de cada vez, Brasil É, calma Olha, gente Jean lavou meu cabelo O que você fez, Jean? Então, nós fizemos aqui a higienização normal do fio Com shampoo hidratante Essa escova, ela não precisa usar Utilizar shampoo anti-resíduos Como alguns anos atrás eram utilizados A gente usa um shampoo hidratante que é da mesma marca Que é esse de Frisax aqui, ó Rosinha da Tihel Cheiroso Cheiroso Muito cheiroso É real mesmo, gente E eu adoro aqui quando ele mexe na cabeça Ai, tem gente que até dorme, né? Dá pra dormir mesmo É, tem gente que dorme Vocês vão ver a transformação Que esse tempo todo aqui Ele tava só cuidando do meu cabelo Fazendo hidratação Meu cabelo tava cego igual uma palha Tava repondo a água, né? Aham, isso Água, vitamina Vitamina Também tava Querotina Porque eu tava usando Eu não sabia, né? Lembra que eu sempre falei com vocês Que o meu cabelo era meio claro Não sabia por quê? É porque Pode ser porque eu passava muita chapinha, né, Jean? Isso Aí queimava o cabelo Queimava a fibra do fio, exatamente E tirava a água todinha do cabelo Tirava a água Aí, agora que é progressiva Porque a hidratação ficou tão boa As sessões que eu fiz Que os outros pensavam que era progressiva Sabia, Jean? É? Aham Gente O pessoal pensava que era progressiva Só que não Progressiva é agora É agora Imagina como é que vai ficar É um mafo, né, Jean? Chique no último Vou chegar lá em São Paulo como? Batendo cabelo Ah, que tudo, Brasil Fica aí, gente Que vocês vão ver como é que é o processo Porque cada tipo de escova É um processo diferente, né? Isso, aham Essa aqui eu não conheço Depende muito de cada marca, né? Eles acabam idealizando o que fica melhor Para cada tipo de cabelo Como a gente não trabalha com formó Essa aqui tem que deixar tempo de pausa Você fica de castigo por alguns minutos A gente vai tomar um soquinho Comer umas coisas Então é isso, gente Pessoal O Jean passou esse produto na minha raiz Primeiro Deixou por uma hora Aí depois ele passou no comprimento Tô pegando cola E aí deixou por mais 30 minutinhos Agora a gente vai lavar, né? Isso E aí depois ele vai escovar E chapar bem E aí vocês vão ver o resultado Eu quero mostrar um negócio para vocês Antes de eu ir lavar o cabelo Gente, olha a chuva que tá Detalhe que a gente tá sem... Eu tô sem carro hoje Porque ele tá fazendo manutenção Mas olha que vista Ali, ó É basicamente o centro Aqui é um cemitério, ó E olha essas montanhas Que agora tá nublado Mas fica muito lindo com o sol Vou lá lavar o cabelo, gente Gente, olha esse cabelo Ó, vou botar aqui Pra vocês verem atrás Olha aí É ficando de preto, né, gente? Não ajuda Mas olha esse balanço Olha como é que fica Tá lambido Sempre que eu acabo o cabelo aqui Eu fico de graça Aí eu vou pra frente do espelho E faço assim É, menina Nem te contei, não Ensaiando Como é que eu vou fazer Quando estiver conversando com alguém Jean, eu sei que o pessoal vai me perguntar Qual produto que você usou Não façam em casa Mas às vezes no salão que vocês fazem Tem Ou quem é aqui de Friburgo Pode procurar o Jean Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo Então nós usamos a Ox Redute da T-Hel Que é a base de aminoácido E é sem formol Inclusive ele falou que é compatível com qualquer química, né? Qualquer química Inclusive Ener, gente Que é o produto mais, assim, difícil De ser compatível com outras químicas Mediante o teste de mecha Dependendo de como que tá o estado do seu cabelo E a saúde Você pode e consegue fazer essa escova Olha que legal, gente E ela é bem menos agressiva pro cabelo Eu adorei Tava precisada Que minha raiz já tava desse tamanho E agora eu vou viajar Bela, né, gente? Agora só falta o Jean Me fazer uma make que ele vai fazer agora Vou sentar aqui Mentira, gente Tô indo pra casa Ó, beijo E até a próxima Bem, é isso, pessoal Já cheguei em casa Já tomei meu banho E choveu bastante aqui em Friburgo hoje E aí eu vou falar com vocês, assim Às vezes Tem gente que ainda fala Mas por que você vai se mudar? Mas aí é tão grande Mas aí é isso Mas aí é aquilo Gente, vazou água em tudo quanto a canto da casa Ainda tem muita obra a ser feita aqui Que a gente vai fazer Mas não dá pra morar aqui por enquanto Porque tem muita coisa a ser feita ainda Entendeu? Então a gente tá querendo A gente tá naquele sentimento De estar num lugar Onde a gente não viva pra cuidar da casa E nem fazer obra Onde a gente viva um pouco, sabe? É depois de um ano morando aqui Tipo assim, meio que A gente tá precisando disso A gente já trabalha tanto Eu trabalho tanto O Johnny trabalha tanto Pra gente ainda ficar Quando chegar em casa cansado Ainda tem que ver Onde que tá vazando Ainda tem que ver Não sei o que Ficou puxado Então a gente tá precisando disso Eu vou ficando por aqui, gente É um beijo Fala baixinho Que já tá tarde E até a próxima Estou até de pijama Vou dormir Meus cabelos Novos Beijo